As casas Scania estão de portas abertas, esperando pela sua volta. Temos uma notícia muito boa para você que tem um Scania Série 2 ou 3. Preparamos um leque de ofertas muito especial, por um preço mais especial ainda. Além de todas as vantagens que só Scania pode oferecer. Boas notícias para velhos amigos. Vem, estamos te esperando de braços abertos. Scania, tudo por você. É dia bonito de sol aqui na Scania, na Scania, aqui no coração de Minas Gerais, em Uberlândia. O Wessler agora tem uma frota especial de Strassler, 380, não é isso? Exatamente. Tem uma unidade ou várias, se ele quiser a frota inteira aqui? Tem uma ou várias unidades. Strassler HD 380, trucado 2008-2008. Uma unidade, quanto? Apenas 198 mil. 198 mil ele fecha o negócio. Se ele levar 1, 2, 3 ou mais a frota inteira, o preço muda? O preço muda, podemos chegar no acordo. E ele pode financiar também? Apenas com uma pequena entrada, o restante até em 60 meses. Você está esperando o quê? Liga pra gente agora no 0800-770-0059. Mais uma vez mais uma da Scania. Olha só o que eu encontrei aqui. Outro bicudão, ano 92. Estou vendo que ele está em um ótimo estado aqui de pneu, rodoar, está lindo. E você mexeu no motor dele também, não é isso? Deu um talento nele. É, é isso aí, Drunos. Porque, como é que funciona aqui? Nós revisamos motor, caixa e diferencial. E no caso do motor, ele não estava em condições boas. A gente reformou ele por completo. Porque o objetivo da Bras Diesel é que você venha adquirir um veículo usado, saia a rodar e volte futuramente para adquirir outro veículo com nós aqui. Sem dúvida, o poder de revenda do pessoal aqui, a pós-venda da Bras Diesel, é super eficiente, o pessoal é qualificado, está pronto para atender a sua necessidade. Você vai encontrar o caminhão ideal para o tipo de carga que você transporta. E nessa revisão de motor aí, o que ele fez? Tudo que tinha que ser trocado, ajustado, já foi ajustado. Ou seja, você está levando um Scania novo, é isso? Novo, novo. Ele é semi-novo, ele é novo, é novo. E a configuração dele, qual que é aqui? Ele é um T113, 360, 4x2, 92. Agora eu quero só saber, você tem a coragem de falar o preço aí? Não, esse preço é o seguinte, Duraz, é aquele que você viu na tabela. É censurado, né? Tem que ligar para nós aí, Duraz. Olha, com certeza, é um preço especial aqui, com certeza. Se for à vista, vai ficar melhor ainda. Se for financiar, também você vai sair ganhando. Vale a pena dar uma passadinha aqui, entrar em contato com o pessoal da Bras Diesel, ou então com a gente no 0800 770 0059, mas você não pode perder tempo. Vale a pena, porque esse Scania aqui é uma preciosidade, está esperando por você, hein? Direto de Conha, no Espírito Santo, da transportadora aqui, Jolivan, mais uma opção para você. Temos aqui um FH 12 2005 Globetrotter, 420, o valor 200 mil reais. Está esperando que você ligue 0800 770 0059. Olha, é difícil acreditar que esse Scania aqui tem 20 anos, 20 anos de uso. Mas olha o estado da criança aqui, que coisa linda. É novo, né? É um veículo conservado. Está super novo, deixa eu dar uma olhada nos detalhes. O pessoal da Bras Diesel é super cuidadoso. Você vai encontrar esse bigodão impecável aqui na Bras Diesel, está em Caxias do Sul, e com a configuração ideal para você. Você manda lá, Romeu. Ele é um T112 HW 360 4x2. Lindo, pronto para rodar, engatar, trabalhar, rodar o Brasil e ganhar dinheiro. Preço, aquele padrão da Bras Diesel, vai encontrar aqui também? Aqui também. Aquele preço que eu te falei para ti antes, que você viu na lista aí, Eduardo. Se ele for pagar à vista, eu já vi o preço de tabela, ele vai ver também. Se ele tiver condição de pagar à vista, dá para fazer alguma coisa melhor? Dá, dá para fazer um ótimo desconto. Está certo. O pessoal aqui não é de perder negócio. Wagner, Romeu, a equipe está toda aqui esperando por você. Precisa de acessórios, peças, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. Agora, se você quiser financiar, ele também vai poder financiar, não é isso? Pode financiar, conforme sua... Vai ajustar o bolso dele? É, isso aí. Tem que ligar agora, voar para o 0800-770-0059, que você escane aqui, vai vender rápido, mas tem que ser seu, hein? Quem estiver passando aqui no Espírito Santo, olha a maravilha que a Jolivão separou aqui para vocês. Qual é a configuração desse bicudo? Esse é um T113, 360, 4x2, ano 1996. Quanto está esse caminhão hoje, Marcos? Está aí 145 mil, financiamento em até 48 vezes, né? Entrada com financiamento. Estamos aí à disposição para atendê-los, ouvir oferta, negociamos. O cliente gostou muito do caminhão. Tem negociação chegando aqui na Jolivão? Tem, a gente negocia, a gente conversa. Eu gosto de olhar o carro porque vai ver a qualidade dele. E olha a condição desse caminhão. Então, se você gostou, é 0800-770-0059, ou supergerado.com.br. Bom, agora esse T113 aqui está impecável. É uma raridade e está em estado de novo também, hein, Romeu? É, ele está aqui totalmente revisado, né, Eduardo? Vai pegar um veículo aqui, sair e rodar. Configuração, pessoal de casa, aproveitar. O que temos aqui? É um R113H, 360, 4x2, 98. Ano 98. Mas ele está assim, ele está um avião. Não, ele está impecável, impecável. Estou vendo que ele está com tudo o que ele precisa. Olha, está pronto para você rodar e trabalhar. Preço. Temos um preço, aquela qualidade que a Brasília só consegue oferecer, não é isso? Aquele precinho que só aqui tem. Preço bom? Preço bom. O que a gente vem aqui, liga para a gente, é só entrar em contato. Ele quer financiar também. Pode financiar esse caminhão? Pode financiar. Isso aqui, ele vai dar uma entrada, quantas parcelas que pode fazer até aqui? Conforme o seu bolso. Você ajusta direitinho? Se ajustamos, conforme a sua necessidade. Você gostou? Então, liga para a gente agora, porque isso aqui está esperando por você. É no 0800-770-0059, o telefone que mais toca e mais vende Scania em todo o Brasil, hein? Quando começa a jornada, vocês sabem que sempre poderão contar com esta marca. Scania. Fortes, confiáveis, produtivos, parceiros mesmo. Cada componente, cada detalhe, cada instrumento. Tudo desenvolvido para você conseguir mais rentabilidade, com maior conforto e segurança. Com Scania é assim, quando o dia termina, vocês sabem que eles ainda podem ir muito, muito mais longe. Vá hoje mesmo a uma casa Scania conhecer estes novos caminhões. Scania, tudo por você. Obrigado pela sua companhia e continue ligando para a gente, hein? 0800-770-0059. E domingo que vem tem mais dicas para você viajar tranquilo nas estradas. Até semana que vem no mesmo canal, às nove da manhã. Um grande abraço e até o próximo Rede Scania na TV. Tchau, tchau. Até lá. Scania, tudo por você. Scania, tudo por você.